Música O Bais Society de hoje começa parabenizando a Heloísa. Ela ganha abraços da mãe Alessandra, do pai Ronaldo, dos familiares e amigos. Que Deus a abençoe sempre. A Débora recebe o carinho de toda a família, da mãe Neiva, o pai Joãozinho, o esposo Vicente e a filhinha Helena. Parabéns! Olha que gracinha a Estela Gabriela, que está fazendo quatro meses. Ela traz muitas alegrias para a mamãe Vanessa e o papai Claudinei. A linda garotinha Lorena comemora seu aniversário e recebe os parabéns de sua mãe Daniele, de seu pai Éder, de sua irmã Laura e toda a família e amigos. Felicidades que Deus a abençoe. A Fátima recebe os parabéns da filha Vanessa e suas netas. Paz, saúde e alegrias para ela. O David celebra mais um aniversário e recebe os parabéns dos pais Adriana e Adriano, do irmão Mateus, dos avós Paraná e Maura e dos amigos da escola. Mamãe, papai e todos os familiares e amigos parabenizam o João Pedro pelos seus oito anos completados no dia 2 de outubro. Feliz aniversário, todos te amam muito. O José Leandro comemora seu aniversário e recebe os parabéns da esposa Simone e dos pais Paraná e Maura e toda a família. Mamãe Liliana e o papai Fernando parabenizam a Maria Eduarda por mais um ano de vida. Desejam a ela muito carinho e dizem que a amam muito. Nair recebe os parabéns de seus filhos Lucimar e Robson, de sua neta Tamires, de seu genro Fernando e todos os amigos. O pai André e a mãe Sueli parabenizam Daniel Henrique Nogueira pelos seus doze anos. Muitas felicidades! O Lucas fez mais um aniversário. Ele ganha o carinho da prima Vitória, da tia Vanessa e todos os familiares. Os noivos, Josi Moreira e Gilson, reuniram familiares e amigos para o Xabar, prenúncio do casamento, que irá ocorrer dia 21 de outubro. Antecipamos os votos de feliz união e muita saúde ao casal. O marido, Celso Patrício e o filho Vinícius, parabenizam a Luciele pela celebração de mais um aniversário. Eles desejam a ela muitas felicidades. E agora os destaques do fotógrafo do paparazzi, com o Arthur, de sete meses, a Helena, de nove meses, Laura, de sete meses, a Nicole, de três meses e o pequeno Ian Lucas. Música A sessão By Society tem o apoio do fotógrafo do Paparazzi. Do Paparazzi, fotografando os melhores momentos da sua vida. Do Paparazzi, fotografando os melhores momentos da sua vida.